Vamos voltar lá para Aruanã, onde o Fred Silveira está acompanhando ali os preparativos para o primeiro, o segundo, né? O segundo final de semana da temporada de férias. Fred Silveira, o que está rolando por aí? Olá, está rolando a organização, a montagem do som, passagem de áudio. Nós estamos aqui no palco principal, aqui na Praça Couto Magalhães. Esse palco, como você disse, no final de semana passado recebeu o DJ Girayuay e hoje recebe, além de outros DJs, recebe também a dupla Vitor e Léo, que deve chegar aqui na cidade daqui a pouco. Além disso, nós temos uma programação recheada para todo o público. A gente está na Praça Principal aqui, o Carlão vai mostrar essa praça que fica pequena à noite aqui, nesse evento que recebe gente de todo o estado e, por que não dizer, de todo o país. Já encontrei cariocas, paulistas, mineiros, ou seja, a Praia Oloares já não é mais só dos goianos, é do Brasil. Você imagina, eu nunca imaginei que o carioca, lá com as praias, viria para a Aruanã. E hoje eu encontrei uma família aqui em Aruanã, que são do Rio de Janeiro. Vou falar com o Diego aqui, ele que é um dos organizadores desse grande evento, que é a Aruanã 2024, para falar para a gente, né, esse evento de hoje tem Vitor e Léo, mas também tem DJs, ou seja, vocês pensaram realmente em todo o público para atender todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Fred, boa tarde ao querido Oloares. Exatamente, o governo de Goiás, através desse projeto da temporada Mais Araguaia 2024, estamos atendendo aí todos os públicos, né, nós temos de DJs, sertanejos, axé, um mix aqui de atrações turísticas, fruto de uma parceria do governo de Goiás com o Sesc. E hoje teremos aqui uma atração nacional, que é o show do Vitor e Léo, um show belíssimo, gratuito. Vai ter Hugo Vitt, mais DJs. Final de semana que vem, na sexta-feira, teremos aí o show muito bacana do Leonardo, show também da Daniela Carvalho, de todos os artistas aí que estão aqui conosco nesse palco principal. E além desse palco também, Oloares, nós montamos um palco sunset, que são ali músicas MPB, é um palco que começa a sua programação no final da tarde, com aquele pôr do sol maravilhoso aqui do Rio Araguaia ao fundo. E isso é festa todos os dias. Aqui a gente tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. E o mais interessante disso tudo é que, através de uma determinação aí do nosso governador Ronaldo Caiado, foi preparado antes, tudo foi preparado bem antes. Então, através da Secretaria da Retomada, nós fizemos cursos de profissionalização aqui nas cidades de Aruanã e também nas cidades aí que circundam ali o Rio Araguaia. Qual que foi o objetivo disso? Formar essas pessoas, esses moradores da cidade aí, para receber essas milhares de pessoas que cada cidade está recebendo. Então, foi feito ali cursos de pés, de comidas típicas e tudo. E, além disso, essas pessoas que participaram desse treinamento receberam do governo um crédito social, através do Goiás Social, para abrir seu negócio. Então, nós temos aqui o evento que, além de trazer cultura, entretenimento para a cidade, nós estamos gerando economia, oferecendo emprego e renda aí para toda a população aí das cidades do Vale da Araguaia. Esse que é o objetivo. Evento com total segurança, através das nossas forças de segurança, polícia militar, corpo de bombeiro, fazendo esse presente também, durante todo o Rio Araguaia aqui, dando todo o suporte ao turismo. Então, você que está aí, venha conosco, venha participar. Estamos aqui preparados para receber todos vocês. Ok, obrigado, Diogo. O Diego conosco aqui. Vamos aqui comigo, Diego. Deixa eu só mostrar para o Oloares o que é que o Vitor e o Léo, até porque ano passado eles estiveram aí comigo aqui. Eles, quando chegam aqui no palco, Oloares, esse palco principal gigante, o Calão vai mostrar aqui, muito bem estrutura, muito gigante aqui, muito bem é feita. Só que aí, quando os caras entram no palco, olha a cena que os caras têm. Primeiro, eles já vão ver a arena daqui, ó. Daqui, eles já olham para lá, tem a nossa Arena Record. Na hora que eles entram no palco, já cruzam aqui com a Arena Record, dão de cara. E, ao fundo aqui, a gente tem a nossa majestosa Praia do Cavalo, lotada, que esse horário também já tem muita gente e mais tarde também vai ter. Oloares, é com você. Obrigado, obrigado. Fred e Silviro, olha, está lotado. Muita gente na água, né, no segundo final de semana da temporada de férias aí no Araguaia. Obrigado.